A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tecnologia Tudo o que vocês precisarem Para computador Para o seu celular Peças e acessórios Pessoal, aqui na descrição O site WL tecnologia Isso aí Vamos que vamos Família! Guarde esse nome Fernanda Ferraz Se você estiver com problemas financeiros Problemas de saúde Procura Fernanda Ela é uma curandeira da linhagem de luz Vai tá aqui na descrição O Instagram Vamos que vamos o irmão aqui ó aqui ó o sensor põe no outro quarto para lá foi lá daí depois a gente passa nós estamos continuando a rodar aqui a casa do cliente na carol é agora a pouco fizeram uma sessão de transcomunicação ali e algumas pessoas ligadas a carol se comunicaram um pouco mais tá mas um pouco um pouco mais cedo pareciam parentes do leisson então você fica à vontade para se comunicar com a gente deixar uma alguma mensagem há alguma presença neste cômodo João deu uma batida mesmo ó aqui ó escutou? Opa! 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 É aqui! É aqui! Não! Foi lá no quarto! Foi lá no outro quarto! Você tá nesse quarto aí? Mano, alguma coisa bateu ali na sala! Bateu! Aqui ó! Depois eu... Oi! Faz o seguinte... Quer fazer algum barulho? Quer fechar essa porta aí do quarto? Tá piscando, tá? Tá, parou! Parou! Piscar? Parou, agora só tá o... Sensor de presença! E é isso, meu, tá? Quem bateu aí? João! Tô tudo parado, João! A bola ensina! A bola ensina! A bola ensina, mano! Você é um sacão, Gracie! Gracie, põe a mão que você tá gelado! Põe a mão que você! Põe a mão que você! Nossa, tá gelado aqui! Tá gelado, Gracie! Vocês estão ensinando a minha cama? Pode descender a bolinha novamente, ó! Você ouviu isso aí? Uhum! Ah, mas isso não foi passada nenhuma... Não é isso? Foi! Sabe essa bolinha que você tocou nela aí? Você pode jogar ela aqui pra mim? Você é algum conhecido da Carol? Quer tirar ela? Que foi eu, tá? Eu tiro o sensor de presença aqui! É o sensor de presença aqui! Que foi eu! Você é algum parente meu? Foi algum conhecido da Carol? Rola a bolinha! Pode pegar a bolinha! Não precisa ter medo! Não precisa ter medo! Boa noite! Não precisa ter medo! Ó, eu gostaria... Quem é essa presença que fica aqui no meu quarto? Lembrando que um pouco mais cedo está na primeira parte da investigação. O espírito de um rapaz, o Kayan, comunicou-se com a equipe. Ele era amigo da Carol e faleceu em um acidente de moto? A Carol nos relatou que o Kayan gostava muito dela. O Kayan em vida era um ótimo rapaz, mas aparentemente não gosta do relacionamento da Carol e do Gleison. Em vários pontos da comunicação mostrou ciúmes e usou de táticas de falar umas inverdades que deixou o Gleison bem incomodado. Pera um pouquinho só. Mas aqui é a casa dele! Você não tem que ficar falando que ele é mau, essas coisas ali! Não é! Você é mau, você viu? Caramba! A mesma pergunta que eu sempre faço com as pessoas. Se eu sou mau, o que eu fiz de mau pra você? Me aponte uma coisa que eu te fiz de mau. Ou me aponte alguém que eu tenha feito mal. Falou noiva. Pior que falou. O Pedro tá falando que escutou você falar noiva. Olha lá, João. Você viu o que falou já? Vou ver. Tem como você usar o linguajar mais ameno com a gente? Não. Cara, eu não entendo por que... Por que desses insultos. Eu não te fiz nada? Nunca te fiz nada? O problema, falando português claro, o seu problema é dele tá com a Carol, é isso? Mas ela nunca quis você, cara. Você conhece ela até primeiro do que eu? Ela nunca te quis? Te quis como amigo. Ou eu tô mentindo? Ó, meu amigo, eu não te conheço. A Carol te conhecia. Esse plano que você tá... Ela vai rezar bastante pra você. Vocês tinham uma amizade quando você tava em vida. Hoje ela tá com o Gleison. E nós vamos fazer uma oração daqui a pouco pra encaminhar você. Mais alguma presença aqui que quer conversar com a gente? Só ele que ficou aqui? Só ele que tá aqui dentro? Só ele que tá aqui dentro? E o senhorzinho que fica aqui? Você já viu? Já. Eu já te vi. Eu te conheço. Eu te conheço. Mano, eu vou deixar ela aqui, ó. Certo. Não, aqui você não pega não. Aqui é melhor? Pode deixar aí. Isso. Boa. Eu vou pôr aqui, Pedro. Aí você... Aqui, ó. Mano, eu acho que eu vou pôr onde tá pela hora aqui, mano. Pode ser, João. Vai lá com o Pedro agora? Pôr uma cama lá aí. Ó, uma cama aqui tá de novo. Chique. Aí a outra... Pega aí se tem algum lugar que você queira colocar em cima da máquina. Não, pode deixar aqui. No corredor? Pode deixar em cima da máquina aqui. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Não vai parar aqui. Põe em cima do... Isso. Tá. Espero que você entenda que é em cima da máquina. Representando a máquina. Jô, vou apagar. Vou apagar. Pessoal, ele tá ativado. Jô tá aqui. O reis tá ali. Pedro, o carro tá ali. Mano, é... Vocês querem distribuir, mano? Pode ser, João. Vamos. Vê qual o lugar que é ele e você vai com a Carol, mano. Você vai com ela que eu não... Os seus quartos? Os seus quartos. Tá. Isso aí. Vou ver também. A gente tem um chorinho, né? É. Pedro, você vai onde? Mano... Mano... Alguém tem... Alguém, né? Algo tentou acender a luz. Mas tu sabe? Eu ouvi barulho de interruptor. Sério? Vou ouvir. Pessoal... Jô, você achou o meu Jô? Vai com as duas, né, Jô? Isso, eu vou com as duas, João. Jô vai cá dele pra captar o áudio. E... Mano, eu vou ficar aqui, mano. Certo. Pessoal, eu vou aqui na cozinha primeiro. Ah, o Pedro tá lá no quarto? O Pedro tá lá no quarto? Ah, eu passo aqui pra cozinhar então. Pode... Você vai vir aqui? Pode. Pode ir aí, mas eu venho. Tá. Ó, estamos distribuídos na casa, ó. O Leite e o Pacarois estão ali no quarto, ó. No outro quarto tá o Pedro. O Jô tá passeando. Fica à vontade pra arrastar... Foi. Pedro. Oi. Você espirrar ou não? Eu espirrei. Ah, tá. Eu vi algum passo na área de fora do... Jô, vou lá tá o Pedro. Tá. Jô. Oi. Aqui, ó. Fica aí. Barulho estranho aqui na máquina? Fala, Pedro. Onde você viu o barulho? Aqui no barulho. Corredor? Não. Vou filmar ali pra você ver. Ó, ó. A gente colocou, ó. As bolinhas. Se você quiser acender, pode acender. Foi isso? Ai, mano. Só a voz aí, mano. Não, mano. Não, mano. Grace, tô chegando no seu. Bateu no meu ombro aqui. Bateu no seu ombro aqui. Bateu. Como assim, bateu no seu ombro, mano? Bateu. Se quiser acender a bolinha, pode acender, ó. Quero tentar a comunicação? É. É aqui, hein? Você tá aqui perto da gente aqui? Opa. 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 Oi. Vem daí? Não. Vem daqui. Vem daqui, João. No quarto aqui, João. O que você tá fazendo? Ó, eu tô indo pra cozinha, tá? Tá. Tá com dor de cabeça, Greg? Tá com dor de cabeça, Greg? Tá pesando um pouco a minha cabeça, cara. Uma dor no ombro e pesando a cabeça. Ó. Por que tanto ódio de uma pessoa que nunca te fez nada? É. É, Duiz. Parece que tá com um som pode ir fora da casa, Duiz. Tá bem. Tá, João? Tá passando mal? Só? Passando mal? Carol, tá passando mal, Carol? Tô, velho. Tô, velho. Tá tonta? Senta aqui. João! Carol, a Carol passou mal aqui, ó, também Pega um copo d'água pra ela, ô Pedro Pega lá, Pedro Vai tá uma cor pesada aqui Parece que eu tô movendo, mas o corpo não tá respondendo Ai, tem um negócio aqui O que? Aonde? Deixa alguma coisa aqui, passou alguma coisa aqui Calma Calma Ah, ele bateu no meu ombro aqui É, vai? É Vou só me dar também um pouco de dor de cabeça Tem que entrar na garrafa aqui, já? Não, a melhor deixa eu ver, é tirar daqui Vai ter que tirar daqui Por que que você tá aqui tão perto assim, né, Carol? Parece que tá grudada nela O que que foi? Vai descansar, meu amigo Tá mais que bom? O que é isso aí, irmão? O que é? Irmão, vai atrás de mim. Eu tô parado aqui. Você viu? Nossa, a energia está muito pesada nesse quarto e na cozinha. A cozinha está foda. Eu não quero deitar um pouco, né? Ah, não, agora eu vou levar a deitar lá. Não, vamos. Pinguinho, desce aí, filho. Deixa ele, deixa ele. Deixa ele quietinho, deixa ele quietinho. Nossa, olha aí, sabe como ele tá comendo? Deitou no lugar da manhã, filho. Tá sentindo ele aqui? Não, tá perfeito. Não, não, e aqui como é que tá ficando gelado aqui, ó. Nossa, Cláudia, você falou e já senti. Seu um tá pesado aqui? Ó, foi no vermelho aqui. Você tá escorando nela? Nossa, foi no vermelho, não é? Eu tenho uma leve impressão que eu não devo ser tão amigo dela assim. Concordo com o Gleison, se você é um amigo dela, você tem que querer o bem pra ela. Concordo plenamente com o Gleison. Qual é o que eu estou fazendo? Então hoje você vê? João, a bolinha lá... Apagou, acendeu de novo. Acendeu de novo. Da mesa. Da mesa? É. Você não tem permissão de fazer isso. O que? O que foi? Parece que está sumindo no sentido. Parece que tem alguma coisa que está tentando entrar em mim. Sério, agora não? Ah, o que? Não sei. O que está aqui não tem permissão de fazer isso. Isso, você tem permissão para relar nas bolinhas? Nos aparelhos. Você não tem que chegar perto da Carol nem dos meninos aqui, de mim. Crescento o modelo aqui. Você pode se comunicar através dos aparelhos. Isso, olha lá, na bolinha. Olha o cachorro, meu irmão. O cachorro está com medo. Está vendo? Uhum. Marulho da cozinha. Fez, né? Eu ouvi. Olha o cachorro. Não, mano. Viu? Viu? Vamos, viu? Está de boa? Está tentando entrar nela ou não? Rapaz, ele foi nela e veio para cá, olha. Veio a barulha da cozinha e tem nada lá. É isso. Vamos lá, viu? Tem umas imagens de tipo de guia, também não sei se... Carol, quer sair lá fora um pouco? Não, estou tranquilo. Mano, vamos fazer o... É, vamos fazer a sessão. A última gris. Speedbox. Ah lá, o homem. Vai ligar. Ele está lá. Joga a bolinha para cá. Você sentiu que a gente tentou... É, estava meio que sumindo, sentindo, estava dando vontade de dar risada. Caramba. Por isso que eu estou falando que não é... Não, você mudou de cor, mesmo. Que bom que ela tem o controle da mão. Deu muita dor de cabeça. A mão dela é dessa cor mesmo? Você sentiu... Isso é muito legal você falar assim. Você sentiu até uma vontade de dar risada lá, mano? Eu não estava com a cabeça baixa. Porque sabe quando vai sumindo, eu estava escutando para você e você estava falando lá no fundo e deu uma vontade de rir. Você viu, né? Você está muito pálido, Carol. Vamos fazer o... Speedbox e... Vamos fazer uma oração. Certo. Por que você está tentando incorporar na Carol? Aumenta um pouquinho, está baixa. Você não recebeu essa permissão? Como eu disse, eu acho que você está se fazendo de amigo dela. Então, o amigo não faria isso para ela. O que você não ganhou? O sol, já. O amigo não iria fazer isso para o outro? Agora, eu vou pedir para que você se retire-se da minha casa. Você não vai ficar aqui. Levou? Não. Eu não fiz isso. Eu não matei ninguém. Por que todo esse ódio do Blayson? Oi? Está cagando isso. Eu ia falar seu nome aí. Parou. O cabelo está bom, mano. O cabelo tem ele mesmo. Eu não entendo. Casa. Casa. Essa casa aqui não é sua, nunca foi sua e nunca será sua. Está doido, gente. Está doido. Está boa. A presença dele é tão forte porque com a presença dessa rodada, tamanho, você vira e mente para ficar assim. Às vezes não é. Foca no canto? Qual canto? Qual canto você quer agarrar de foca? Para cá? Tem uma outra presença aqui? Eu? Eu? Nossa. Nossa, esquente. Quem são vocês? Está rindo? É Por que você está rindo? Oi? Está rindo? Está rindo? O mundo é nosso Pô, a bolinha? Na onde? Está me insultando de tudo que é jeito Me chamando de tudo que é nome aqui Pior que está Ô, Raiga Vamos focar na comunicação aqui Converse com a gente Cara Tudo isso que você está falando Eu entendi o que você quer dizer Na realidade Você quer falar Para Carol Coisa que você nem sabe Você nem sabe Porque você nunca viu Está tudo bem Queremos falar de Marta alguma coisa? Escutou a palavra, né? Você ama tanto Para você deixando em paz Isso Você escutou, né, Grace? Quem é que está aqui agora? Você está se passando por ele, né? Ele saiu Ele saiu Certinho E quem que ficou? A gente vai te encaminhar Eu acho que o seu tempo aqui já passou O meu cabelo não paga Você tem sua mãe Você tem sua filha Seu pai Seu pai Seu irmão As coisas Manda um recado Manda um recado para eles Eles Querem ouvir um recado seu Eles querem ouvir É eles O que você tem a dizer para eles? O que você tem a dizer para eles? O que você tem a dizer para eles? A gente vai ter de novo